Boa tarde Boa tarde Perguntava-lhe de que forma é que a equipa está e de que forma é que sentiu a equipa depois da derrota pesada na Madeira a defrontar agora um Sporting num jogo que até pode ser decisivo para o título Foi uma semana longa jogar só segunda-feira depois de um resultado negativo da nossa parte mas deu para nos trabalharmos aquilo que não correu tão bem analisámos, corrigimos e preparar este jogo de amanhã contra um adversário bastante difícil que foi, ou neste caso ainda está na luta pelo título mas nós estamos com a mesma ambição de jogar em nossa casa, de queremos trabalhar para conseguir um bom resultado que passa pelos três pontos e é isso que trabalhámos esta semana longa, mas de uma forma positiva, que os jogadores possam saber aquilo que fazer amanhã contra uma equipa com boa ideia de jogo com bons processos, com jogadores individuais que podem desequilibrar e da nossa parte ajustarmos uma outra situação pelos castigos, pelas lesões mas da mesma forma que temos sempre encarado desde que eu cheguei aqui a nossa ideia de jogo com a intensidade que nós queremos com uma ideia de jogo por isso amanhã esperamos um jogo difícil mas um bom jogo da nossa parte Bom dia Ministro Bom dia O Sporting praticamente está arreglado da luta pelo título apesar de matematicamente ainda ser possível mas isso é uma vantagem para o Boa Vista? Não, eu acho que o Sporting quer reagir a dois resultados que vêm negativos conforme nós também queremos reagir para o último resultado menos bom da nossa parte por isso esperamos um jogo difícil duas equipas a querer ganhar duas equipas com uma ideia muito semelhante na ideia de jogo com três centrais com os dois alas com os dois médicos com os três da frente poderá encaixar muito em duelos em jogo de pares e nós tentamos desbloquear o que é a ideia do Sporting tentar ver aquilo que nós podemos fazer mas acredito num Sporting forte que vem à procura de reagir e da nossa parte igual Olá Viva Ricardo Ferreira da agência Lusa que para este jogo o Sporting aparece sem o Paulinho e provavelmente sem o Soleimani o que poderá pronunciar um ataque mais móvel que dificuldades é que isso traz ao Boa Vista não havendo ali uma referência ofensiva tão declarada que problemas é que poderá trazer adicionais uma frente de ataque nós analisamos muito conforme o Sporting tem essas ausências nós também temos algumas ausências mas estudamos muito aquilo um pouco que foi o jogo de Sporting com o Tondela onde jogou com três jogadores mais móveis onde criou algumas dificuldades nós analisamos ainda temos mais amanhã ao treino da manhã para prepararmos sobre isso mas sabemos da qualidade dos três jogadores da frente estamos preparados para esses três jogadores móveis que possam aparecer na frente do ataque como poderá encaixar um jovem contra a lança que também o Sporting tem nós analisamos tentamos ver aquilo que o Sporting pode apresentar mas o nosso foco também é muito daquilo que nós podemos fazer e devemos fazer e tentar fazermos um bom jogo para conseguir também nosso objetivo que amanhã fazendo um bom jogo e conseguindo os três pontos garantimos a manutenção Bom dia Petit Bom dia Já tem muitos jogos com o Sporting como treinador e como jogador o que é que guarda desses jogos? É mais para os jogadores para os jogadores para os adeptos acho que para toda a gente são jogos grandes que toda a gente gosta de jogar gosta de participar tanto os adeptos como os treinadores como os jogadores por isso esperamos uma boa cultura humana que os nossos adeptos nos venham a apoiar que nos ajudem vai ser um jogo extremamente difícil com uma equipa com muita qualidade e por isso esperamos um jogo difícil mas sempre com a mesma ambição seja com o Sporting com o Tondela com o Moreirense nós preparamos sempre os jogos da mesma maneira e amanhã não foge a regra Tia esta semana o Bracali renovou gostava se for possível que explicasse como é que tem sido esta longe de vida dele e ao mesmo tempo perguntar como é que tem sido a reação do Alireza tendo em conta que é um habitual titular da seleção e vê-se afastado há tanto tempo O Bracali é um jogador que tem vindo a jogar e vai fazer agora uma volta completa desde que o Bracali entrou penso que foi com o Sporting que o Alire se alusionou ao intervalo entrou o Bracali sabemos que o guarda-redes é uma posição específica que não varia muito nessas posições ou essa troca de guarda-redes o Bracali tem agarrado esse lugar tem cumprido com aquilo que é pedido é um jogador experiente dentro do Balneário é o nosso capitão é um jogador que tem dado conta do recado na baliza o Ali é um guarda-redes com muita qualidade nós temos dois bons guarda-redes e estamos a optar para o Bracali porque tem correspondido e é uma posição ingrata por isso é que eu não fui para a baliza comecei como guarda-redes mas depois mudei para a frente porque só pode jogar um por isso o Bracali e fico feliz também por o Bracali ter renovado que é um jogador com algum peso dentro do Balneário no clube e é um jogador que trabalha todos os dias sempre conforme se calhar tinha 18 anos é a maneira dele agora de vez em quando temos que saber gerir também o Bracali porque tem 41 anos Este jogo não poderá contar com o Musa entre outras baixas que dificuldades é que isso traz à manobra ofensiva do Boa Vista sabendo a importância que o Musa tem desde logo o jogado de costas para a baliza e a servir os companheiros para situações de ataque rápido O Musa é um jogador com qualidade diferente daqueles que nós temos para aquela posição mas temos o Jeriel temos o próprio Iusuf por mais que o Iusuf há o Netep e há mais são três jogadores que estão num período do ramadão e temos que ter algum cuidado mas a infelicidade do Musa não jogar por estar castigado é uma oportunidade de outros jogadores temos o Jeriel que é um miúdo com 19 anos foi uma aposta do clube onde nós também poderemos apostar nele como temos o Namora como temos o miúdo que também vai ser convocado que é o Martim da formação por isso também é oportunidade para estes miúdos poder crescer como o Berna também que é júnior o Moraes também é júnior mas também está no plantel e é isso que nós queremos da formação do Boa Vista poder chegar é claro que temos que dar tempo a eles mas é oportunidade para o Jeriel ou para o Namora ou para o Iusuf poder jogar mas mais o Jeriel porque é um miúdo que também tem trabalhado tem entrado e nós também queremos ver conforme ele joga também a titular é o único que posso dizer que poderá jogar a titular que é o Jeriel O que é sobre o Amacho ele tem estado de fora por eles ao longo do último mês se já poderá contar com ele para este jogo ou se ainda não? Poderá não poderá mas em princípio ainda temos mais um treino começou a trabalhar esta semana connosco e vamos ver como é que ele está amanhã Está? A continuação o que é? o que é? o que é? Obrigado.